E aí, galera, tudo bem com vocês? Gente, eu tô fazendo um vídeo aqui mostrando como criar um canal dentro da sua conta do Google, né? Se você tiver um canal, você pode criar outro canal dentro desse canal, ok? Então, se você não entende ainda sobre esse recurso, quer aprender, não perde tempo, não. E vem comigo agora! Bom, galera, você escolhe qualquer navegador que você tiver no seu notebook. Em seguida, abre a página do YouTube. Você abre o seu canal aí, ó. Em seguida, você vai clicar na engrenagenzinha, que é as configurações do YouTube, certo? E aí, vai aparecer essa página aí, ó. Logo embaixo tem esse... Logo embaixo aqui, tem esse nomezinho aí, ó. Criar um novo canal, ok? Você clica nesse link, ele vai abrir uma página, certo? Pronto, abriu essa página com o nome... Para criar um novo canal, crie uma conta de marca, ok? Em embaixo, você vai criar uma conta de marca. Qual é a conta de marca? É o nome que você vai dar ao canal, ok? Aqui eu vou colocar um ciclo de fé. Estou criando esse canal aqui. A gente vai colocar estudos bíblicos, séries, louvores e outras coisas, certo? Bom, após você clicar lá em criar canal, ele vai para essa página e está aí um novo canal criado, certo? Aí o nomezinho, né? Enviar vídeos e tal. E aí, já estando nessa página, tem aqui em cima personalizar canal, né? Você vai poder trocar sua foto do perfil, aí onde está esse C. É, trocar essa arte do canal aí, certo? E... A descrição do canal, ok. Pronto. Fazendo isso aí, ele vai ficar assim, ó. Já com a arte do canal, a do perfil, tudo direitinho. O sobre aí, que é a descrição do canal, né? Do que o canal está falando, certo? E... Após todo esse canal ele estiver feito, né? Você pode ir lá em cima. É... Ali onde está a foto, né? Que é onde você vai ver os canais. E você pode ir aí logo embaixo no Mortar na Conta e você vai escolher aí, ó. O seu canal, o outro canal que você criou. Vai estar aí disponível os dois canais, certo? Bom, galera. Espero ter ajudado. E já pedindo, é, pra você se inscrever nos dois canais, né? Rastego Lúcia Almeida e o Ciclo de Fé. É... E deixe seus likes aí. Compartilhe. E é isso. Valeu, tchau.